Fala, Dani. Boa tarde. Boa tarde, Gani. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Semana decisiva aqui em várias pautas na Câmara e no Senado. Com certeza. Aliás, eu queria começar a falar sobre isso, mas, Eric, eu queria antes... Eu não poderia começar essa abertura contigo sem começar com a notícia do dia, né? Que o presidente Jair Bolsonaro embarcou hoje em direção a Moscou, onde ele vai ter agendas com o presidente russo, Vladimir Putin, empresários e líderes locais nos próximos dias. E a viagem ocorre em meio a um clima de tensão internacional, em razão da possibilidade de a Rússia iniciar um conflito armado com a Ucrânia. Muita gente criticou a atitude do presidente brasileiro, especialmente a comunidade internacional. Como que fica a imagem do presidente Bolsonaro no exterior? Bom, Dani, a viagem tem um outro objetivo, né? Eu vi também que o Bolsonaro vai com uma mensagem de paz. Mas, se a gente olhar para a geopolítica, Dani, o peso do Brasil nesse puzzle é praticamente nulo, tá? Eu acho que, como já tinha uma agenda prévia com a turma da Rússia, com a turma ali do europeu, então, só foi mantida essa agenda. E lembrando, Dani, que a Rússia é um dos principais exportadores do Brasil, tá? A Rússia tem muita participação, principalmente dentro do agro, principalmente ali na questão que envolve a carne brasileira. Então, eu acho que o Bolsonaro, como já tinha algo pré-agendado, desmarcar para ele seria complicado, porque depois ele também vai entrar aqui num processo eleitoral que ele não vai conseguir sair do país. Então, de fato, eu acho que foi uma coincidência infeliz o momento que ele está indo com esse momento de possível guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia. Mas eu acho que isso que vai tirar, não vai impedi-lo de ter boas conversas com relação às questões comerciais. Eu acho que vai ficar em terceiro plano, inclusive, essa reunião. Acho que quem está mais dando atenção é a imprensa brasileira do que a imprensa russa ou a imprensa do Oeste Europeu. Então, acho que não vai ter grandes elementos, a não ser essa infeliz coincidência que teve com esse momento. Agora, o peso do Brasil nas tomadas de decisões da Rússia, a Rússia são nulos, não tem nenhum poder de levar, de conversar nem sobre essas questões que envolvem à Ucrânia. O Brasil não vai ter abertura para isso nessa viagem. Boa. Gani, fica à vontade. Meu caro, tudo bem? Um prazer falar contigo, Eric. Como é que está o resumão? Quero que você faça aquele resumão do embrólio da PEC dos combustíveis. Boa. Porque é até difícil ler o jornal, porque a coisa muda tanto. Tem PEC da Câmara, do Senado, não sei do quê. Faz aquele resumão que só você sabe fazer. Então, vamos lá, Gani. Vamos juntar as peças desse puzzle, porque realmente está meio confuso. E aí, o que a gente tem no dia de hoje? A gente tinha aquela PEC, que a Casa Civil tinha encaminhado para a Câmara. Essa PEC já foi colocada de lado, já foi escanteada. A gente tinha a outra PEC, que era a PEC do Senado, chamada de PEC Kamikaze. Essa também estendia os benefícios para várias combustíveis, abria também a oportunidade do auxílio caminhoneiro. E havia uma previsão, inclusive, de impacto de 100 bilhões com essa proposta. Essas duas PECs hoje, Gani, estão em stand-by. O que a gente tem hoje na mesa é uma discussão do PLP, que trata daquela questão de congelar o ICMS dos estados, ICMS barra combustíveis. É isso que está na mesa de hoje. E aí, houve um entendimento dentro do mundo político de que dentro desse PLP poderia ser enxertado esse tema de redução dos impostos federais para os combustíveis. E aí, a gente está falando do diesel, a gente está falando da gasolina, a gente está falando do gás. É uma preocupação muito grande por parte dos investidores, porque em ampliando esse leque vai aumentar o impacto fiscal. Só que tem uma peça-chave nesse puzzle, Gani, quando a gente saiu daquela questão das PECs e fomos agora tratar sobre um PLP. Para traduzir para vocês, com as PECs, havia a possibilidade do governo driblar a LRF. O que isso significa? Significa que o governo poderia gastar sem mostrar como iria compensar com esses gastos. Por meio do PLP, não. Por meio do PLP, se o governo quiser desonerar, não ter arrecadação de impostos com alguns tributos, ele vai ter que mostrar como é que ele vai compensar isso. Então, dessa forma, para o investidor, fica mais tranquilo. Uma outra coisa é que o debate parece estar começando a ficar concentrado mais no diesel. Se for só no diesel, o impacto fiscal é de cerca de 20 bilhões. O que está na ordem do dia de hoje, dessa segunda-feira? Havia a expectativa de uma reunião, hoje, 9h30 da manhã, para tratar o relator dessa proposta do CMS no Senado e iria tratar com os líderes. Essa reunião foi adiada para as 2h da tarde e, meia hora atrás, foi adiada para 8h da noite, essa reunião do relator da proposta com os demais líderes do Senado para ver aonde tem consenso. A expectativa, Gania, é que essa proposta seja levada para a votação quarta-feira ali no Senado. E aí, mas qual foi o outro elemento que surgiu nessas últimas horas? Foi o seguinte, a Casa Civil sinalizou que tem muitas dúvidas se, de fato, o governo pode reduzir impostos, se pode reduzir essas alíquotas dos impostos que batem ali no combustível em ano eleitoral. Existe uma regra na lei eleitoral, está previsto que o executivo, de uma forma geral, não pode dar benefícios durante esse período. Agora tem que ver se redução de imposto vai se enquadrar dentro desses benefícios. Então, o que acontece nesse exato momento? A cúpula do Congresso, a cúpula do governo vai se reunir hoje às 19h com integrantes do TSE para ver qual é o entendimento do TSE sobre isso. O governo, afinal, pode ou não pode reduzir imposto durante um período eleitoral. E aí vai ser importante, Gania, no resultado dessa reunião, porque do resultado dessa reunião, na sequência, está prevista a outra reunião que eu comentei aqui com vocês, do relator da proposta, com os demais líderes do Estado. Então, dependendo do que sai dessa reunião do TSE, a gente vai saber qual vai ser o entendimento dessa proposta que trata do ICMS e que pode ter nela enxergar os outros temas que tratam do combustível. Eu conversei com o ex-ministro do TSE para saber se já havia alguma jurisprudência. O que é isso? Se já havia um histórico dentro do Tribunal Superior Eleitoral que tratasse desse tema especial de redução de impostos em ano eleitoral. Ele falou que não tinha esse tema específico, mas que há dezenas, quase centenas, de TSE a respeito de prefeitos. Por que prefeitos? Eles também são do executivo, mas do executivo municipal que deram algum tipo de benefício durante o ano eleitoral. E aí ele falou que tem duas situações, Gani e Dani. Ele disse o seguinte, tem casos em que o prefeito foi cassado e tem casos que alguns prefeitos deram benefício e foram salvos por alguma particularidade do processo eleitoral. O que isso quer dizer? Quer dizer que o entendimento do TSE ainda está completamente aberto. Não há um histórico que diz pode ou não pode haver redução de impostos de combustíveis durante o ano eleitoral. Então, isso vai ficar mais dentro de um entendimento político do que dentro de um entendimento das regras, tendo em vista que não há nenhuma jurisprudência sobre esse caso. Então, é isso que deve afetar, inclusive, a abertura da Bolsa amanhã, porque esse resultado dessa reunião de 19 horas dos parlamentares, do governo, já acontece com o mercado fechado às 19 horas, e depois, na sequência, essa outra reunião entre o relator e as lideranças no Senado acontece às 20 horas. Então, dentro desse impasse, dentro ainda das dúvidas, eu até não duvido, Gani, Dani e quem está nos assistindo, que esse debate, essa proposta não seja votada nessa quarta-feira, como está previsto. Pode ser, sim, que a gente tenha novos adiamentos. E por que essa pauta é a central? E por que esse tema, que tem drenado tanta energia aqui em Brasília? Porque é uma agenda, do ponto de vista político, que conversa com os eleitores, os eleitores estão sendo impactados com o aumento da gasolina constante, quase 50% só do ano passado para cá, e isso, de certa forma, também impacta o humor do eleitor com o atual governo, com os atuais congressistas. Então, os congressistas estão buscando uma forma de dar uma resposta para a sociedade. Do ponto de vista do mercado financeiro, a preocupação é qual é a extensão desses benefícios, qual vai ser o impacto que isso vai ter no fiscal, se o Congresso vai apresentar alguma contrapartida, e também tem uma outra linha dentro do mercado financeiro que está olhando se isso, de fato, se esses impostos realmente reduzir, qual é o impacto que a gente vai ter na inflação, qual é o impacto que a gente vai ter aí no IPCA. Então, são essas as peças, tentando falar de uma forma simples e resumida para vocês, que estão hoje na mesa com relação a esse tema, que é o tema central hoje aqui de Brasília, tanto para os políticos, quanto para o mercado financeiro. O Eric, só para rapidinho, Dani. Fica à vontade. E os governadores aí, eles são a favor também disso? Há uma pressão nesse sentido? E já emendando a sua... Qual é a sua percepção do TSE hoje? Ele seria... Eu sei que é uma pergunta super difícil, né? Mas ele seria mais favorável ou não? Dani, essa é a pergunta de um bilhão, né? Mas eu tenho... Vamos pegar um pouco... Como o meu entendimento que vai ser mais uma avaliação política, inclusive por parte dos ministros, a gente tem que ver que a relação do Bolsonaro com o judiciário, inclusive com o TSE, não tem sido muito boa, né? Então, isso sim pode contaminar esse desfecho, essa discussão que está tendo. Porque eu conversei tanto com o ex-ministro do TSE, mas conversei também com outro professor da lei eleitoral, e eles também... Eu vi que eles ficaram divididos. Então, quando há várias interpretações sobre uma regra, sobre uma lei, no final do dia, o que propondera muitas vezes é a política. Então, a turma vai estar sentando com os ministros do TSE, que até semana passada estavam sendo alvo de ataques do Bolsonaro. Então, vai sentar... Porque esses ministros que estão no TSE, três dos ministros que estão no TSE são também ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, pode ser que isso contamine, tá, Dani? A gente não tem essa resposta ainda, mas pode ser que isso contamine, mas tem um efeito bumerangue nisso também. Porque os políticos vão usar desse impedimento da lei eleitoral para dizer, ó, a gasolina está batendo quase oito reais por causa do TSE. Aí a gente vai ver se o TSE vai conseguir essa bomba, entendeu? Essa pressão popular, essa dinâmica que os próprios políticos podem criar durante esses próximos meses, inclusive durante a campanha. Colocar no colo do judiciário essa questão de que a gasolina só não abaixou, porque a lei eleitoral impediu e essa foi a leitura do TSE. Então, tem essas duas peças que hoje, no momento, é muito difícil. A gente dá um cenário definitivo, que é o sentimento do judiciário com o Bolsonaro e depois também essa outra peça, que é o efeito bumerangue. A recusa do TSE pode também ter esse impacto na população e isso pode reverter muita pressão aí para os ministros da corte eleitoral. Então, está em aberto, vamos esperar. É possível até que isso seja formalizado em algum momento, tá? Que algum partido encaminhe isso para o TSE para que isso seja discutido, não só por esses ministros que vão estar reunidos hoje, mas por toda a corte. E isso acontecendo, Gânio, vai demorar mais esse processo dos combustíveis, entendeu? Porque se for formalizado, aí o tribunal tem que ter uma sessão, tem que levar a plenário, isso pode haver pedido de vista e tem toda uma dinâmica que pode arrastar esse calendário dos combustíveis e isso vai também trazer apreensão para o investidor, porque o investidor quer ver logo qual vai ser o desfecho disso, porque isso, mais uma vez, mexe com os cálculos deles de IPCA, mexe com os cálculos deles na questão fiscal. Então, esse tema pode ter, pode ir para além dessa conversa hoje prevista às 19 horas, pode ter até um julgamento aí no TSE, um futuro julgamento que a gente ainda não sabe, que seria um caminho bastante natural. Boa. Eric, queria entrar num outro assunto contigo, que o STF validou as federações partidárias, que é um modelo de união entre partidos, que precisa durar quatro anos e que consiste na união de dois ou mais partidos para atuarem como se fossem um só, com estatuto e programas comuns. O modelo de federação, ele é melhor ou ele é pior que o de coligações? Dani, esse de federação é um modelo novo e é isso que você colocou, que em resumo, por exemplo, você é um partido e o Gani é um outro partido. Vocês fazem um acordo, vocês durante quatro anos vão ter que ter o mesmo alinhamento dentro do Congresso. Um líder, e o líder do seu partido, Dani, do seu partido, Gani, vai orientar as duas bancadas. Um limite vira uma bancada só, mas com duas cores dentro dessa bancada. Não parece, Dani, que esse desenho vai vingar, tá? Por mais que seja novidade, porque existem várias realidades dentro da dinâmica do partido. Vamos pegar o debate mais recente, o movimento mais recente, que era o seguinte, o PSDB querendo aí uma federação com o MDB. A gente tem que ver que o PSDB tem uma candidatura hoje presidencial. E o MDB, parte do MDB, nos estados, vai defender uma candidatura que é do ex-presidente Lula. Então, como é que esses dois partidos vão conseguir se unir para, dentro do Congresso, ter uma única voz? Então, esse é um exemplo que eu estou dando, mas tem vários outros partidos que estão tendo também essa dificuldade de fazer essa aliança que vai ter esse reflexo dentro do Congresso, mas, na realidade, no dia do partido, cada estado está com um candidato presidencial. Então, assim, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou sentindo, vai ficar mais uma liberação, acho que vai ter uma coligação lá em cima, para o presidente, mas os estados vão ser liberados, mas sem ter uma federação, sem ser oficializada essa federação. Então, assim, muitos dos partidos que têm procurado também fazer essa federação são pequenos partidos que lutam para sobreviver. Lembrando que, nessa eleição, já vai ter aquela cláusula de barreira, que é uma cláusula que estabelece para os partidos um limite mínimo de votos em todos os estados. Tem partido, Dani, que não consegue atingir esse limite mínimo em determinados estados. O que acontece? Ele não vai, então, poder ter representatividade dentro do Congresso. Por que isso foi feito? Por que essa cláusula de barreira foi criada? Foi justamente para tentar diminuir o número de partidos que a gente tem hoje, para dar voz apenas para os maiores partidos que realmente representam os eleitores brasileiros. Então, essa questão da federação também tem o seu outro lado, que são os partidos pequenos. A gente está falando aí de rede, a gente está falando de PCdoB, partido super tradicional, a gente está falando entre outros vários que estão procurando aí uma alternativa para fazer essa federação e, a partir dessa federação, sobreviver dentro das atividades do Congresso. Mas parece que é um modelo que não está vingando porque parece que a realidade partidária dos Estados não tem aberta a possibilidade para isso avançar. Agora, muita gente acredita que esse novo modelo só facilite a entrega de dinheiro do fundo partidário. Você acredita que após as eleições o Congresso já deve mudar essa regra da obrigatoriedade de quatro anos de parceria? Pode ser. Eu acho que como vai ser testado pela primeira vez, Dani, pode ser que ali na frente eles alterem já essas regras. Essa questão do fundo partidário é importante porque, lembrando também para colocar todo mundo na mesma tela, o fundo partidário tem como base o tamanho da bancada da Câmara. Então, cada deputado representa ali X mil reais para o fundo partidário e isso vai depender do cálculo de quantos votos esse candidato recebeu para virar deputado. Mas no dia a dia, Dani, os partidos eles têm essa autonomia de falar assim, vamos colocar um número fácil aqui, de 100 milhões eu represento dentro desses 6 milhões 70 milhões. Apesar de você estar federando comigo, apesar de você estar se fundindo comigo nesses quatro anos, é só eu que vou tomar parte dessa parte dos 60, 70 milhões porque foi meu partido que trouxe isso para dentro dessa caixinha dos 100 milhões. Então, no dia a dia, esse partido vai reforçar aqueles que são do próprio partido, não vai reforçar todo mundo. Essa dinâmica de união basicamente teria alguma efetividade no dia a dia do Congresso, no dia a dia das dinâmicas de votações, no dia a dia de divisão de espaço dentro do Congresso que é super estratégico, não é algo que realmente tem peso quando a gente está num novo governo saber quem é que vai se apoderar dos principais espaços do Congresso, isso é muito estratégico e daí pode vir um pedido de impeachment barrado, daí pode vir propostas que o governo não quer que avance, que ficam trancadas ali porque as comissões são presididas por partidos aliados. Então, fica mais no âmbito da dinâmica do Congresso do que dentro dessa questão de fundo partidário porque nessa hora, Dani, cada um vai olhar para a sua caixinha e falar essa caixinha é minha em quem mexe. Nossa, vai dar briga isso então, né? Aparentemente, Eu acho que não porque na hora que faz a federação todo mundo sabe qual é o tamanho da caixinha de cada um. Ah, tá, boa, boa. Aí no caso com a criação aí das federações você acredita que situações impossíveis de acontecer como o caso do Lula e do Alckmin juntos fica mais fácil de ocorrer? Existem situações parecidas que possam acontecer como essa? É, dentro dessa questão do Lula e do Alckmin o que está tentando ser construído é a ida do Alckmin para o PSB e aí o PSB então é essa federação com o PT. Mas mais uma vez as realidades regionais têm impedido que isso de fato aconteça. Tem muito tempo para que isso foi aberto o prazo ali acho que até abril se eu não me engano até lá tem muita coisa para acontecer mas é aquilo que eu falei para você os partidos de certa forma perdem um pouco de independência então os partidos que vão conseguir sobreviver a essa cláusula de barreira eles vão partir para um voo solo é melhor eles irem para um voo solo de que ficar numa federação amarrada e aí eles acabam perdendo voz essa quando é feito aqui no Congresso alguns blocos é grande de várias lideranças porque por exemplo um exemplo bem prático para vocês nós três aqui se juntamos e aí Dani você defende a área verde o Gani defende as questões também ambientais e eu defendo uma outra questão que é desenvolvimento isso a gente se fechando aqui em um bloco numa federação no final quem vai dar a palavra final sou eu entendeu e aí vocês por mais que defendam certas bandeiras vocês não vão ter tanta voz no dia a dia do Congresso lógico que isso é discutido isso é negociado mas a grande queixa é que vocês são duas lideranças que não vão ter voz são duas lideranças que não vão poder levantar literalmente não vão poder levantar a mão no plenário e dizer não eu sou a favor disso daquilo outro por quê? porque vocês já vão estar representados por um partido maior dentro desse contexto então nessa dinâmica de aglutinar partidos os partidos que aglutinam perdem um pouco de voz dentro do dia a dia do Congresso e é por isso que eu acredito que nem todos vão querer essa federação mas sim um go solo dentro dessa dinâmica do eleitoral Dani que eu queria trazer para vocês também é uma questão da terceira via que está muito forte nesse final de semana que vale também a gente colocar em perspectiva para vocês nos jornais desse final de semana saem muitas matérias dizendo sobre a possibilidade do governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite ser candidato a presidente da república e aí colocar até algumas matérias a possibilidade dele fazer chapa com a Simone Tebet ali do MDB lembrando que a Simone Tebet hoje quer também ser candidato a presidencial dentro dessa questão do Eduardo Leite ele não tem hoje como se encaixar nesse puzzle da corrida eleitoral por quê? porque primeiro que ele dentro do PSDB que é o partido dele ele já perdeu as convenções e se amanhã o Dória abrir mão da corrida eleitoral que eu duvido mas se abrir mão o Leite também não vai ter todo o apoio do partido o partido está muito rachado o partido está muito machucado depois dessas convenções uma outra alternativa que foi colocada ah então ele vai para o MDB e lá a Simone Tebet vai abrir mão para ele para ele ser candidato mais uma vez eu lembro para vocês que parte do MDB já está apoiando o ex-presidente Lula então como é que ele vai ser encaixado um novo candidato que vem do PSDB para o MDB alçá-lo como candidato então tem várias situações que impedem que o Leite hoje dispute essa eleição presidencial porque ele ainda não se encaixa mais nesse puzzle não se encaixa mais nesse puzzle eleitoral eu acho que vai ser muito mais válido para ele tentar a reeleição e isso ele também deu declarações nesse sábado nesse sentido e continuar na vitrine eleitoral e tentar ali depois de quatro anos se reeleito alçar grandes voos então não faz sentido nenhum muitas das matérias que trouxeram a informação que o Leite pode sair como candidato para presidente de fato se concretizar diante das dificuldades que a gente tem já para ele se encaixar nesse puzzle e também tem um outro fator ele não saiu em nenhuma pesquisa então ele não tem ninguém sabe qual seria o tamanho dele numa eleição e se fosse algo que a sociedade realmente demandasse quisesse ele mesmo não sendo colocado nas pesquisas ele ia ser lembrado ele ia ter bastante manifestação a favor que não é o caso então dentro do universo da terceira via eu acho que a gente está vendo uma peça que de fato não vai se encaixar nesse puzzle e a gente não vai ter o que a gente viu aí nesse final de semana esse burburinho de se concretizar de uma candidatura dele para o presidente Eric dado esse cenário então provavelmente com o Eduardo Leite fora do game o candidato da terceira via que vai se configurando aí é de fato o Sérgio Moro e como é que você está vendo aí a força da candidatura dele né eu tenho acompanhado e eu acho que aonde ele poderia não sei se essa minha avaliação está correta queria ouvir tua opinião mas fazer uma contraposição ao Bolsonaro para tentar pegar aquele eleitor que votou no Bolsonaro mas está insatisfeito ele tem ido para um outro lado né fazendo acenos mais progressistas e tal como é que você está vendo aí a condução da campanha dele se ele de fato está se tornando um candidato competitivo da terceira via Gani nesse momento a gente está aqui no dia 15 de fevereiro havia uma expectativa da movimentação política em torno dele estar mais intensificada tá e aí sendo especificamente falando União Brasil que era um partido que fundiu agora PSL e Democrata que em razão disso tem a maior bancada no Congresso em razão disso tem o maior fundo eleitoral ano passado havia uma expectativa que a União Brasil ia começar fazendo movimentos mais intensos na busca de uma parceria com o Moro seja na vice ou mesmo trazendo o Moro para a União Brasil para ser o candidato deles a gente tem visto que isso está começando a andar de lado tá Gani não é uma coisa que ganhou tração do ano passado para cá e isso é importante porque se um partido que tem hoje várias lideranças políticas pessoas bastante experientes na política começaram a ver que o Moro não pode ser uma perspectiva de poder é porque os políticos já estão ali nos 3, 4 anos na nossa frente então já começaram a perceber que o Moro pode ser um candidato que não vai então ganhar tração ao longo dessas eleições mas é muito cedo a gente tem que esperar eu acredito que isso vai se intensificar agora em março porque é agora em março que tem a tal da janela partidária que quando há um troca-troca o parlamentar pode trocar de partido para ser candidato em outubro e ali a gente pode ver uma maior movimentação mas de fato aquela expectativa pelo menos dentro do mundo político que eu estou falando de a turma começar a aglutinar começar com o Moro a gente tem visto andar um pouco de lado nesse momento e aí você vai perguntar por que a União Brasil arrefeceu todo esse apetite em apoiar o Moro primeiro acho que pelas questões das pesquisas Moro continua ali entre 8% e 9% o que é natural dentro desse momento da corrida eleitoral mas segundo também que aí conversa com a resposta anterior que eu dei para o Dani é com problemas com base na questão regional tem muitos integrantes da União Brasil que vão defender outros candidatos para presidente em seus estados então essa realidade começou a bater na porta do presidente do União Brasil e do ACM Neto que era o presidente do Democratas e isso começou então a dificultar uma oficialização de uma aliança com o Moro mas vamos ver mais uma vez eu acho que a gente vai ter que esperar até março para a gente ter um cenário melhor mas isso também é interessante porque a depender de quem vai se coligar com o Moro de quem vai se coligar com o Ciro Gomes e de quem vai se coligar com o Dória a gente vai ver qual a perspectiva que o mundo político está dando para esses três candidatos hoje esses três candidatos Moro Dória e Ciro estão voando também em voo solo sem nenhuma grande aliança sem nenhum partido de peso ao redor deles mas a gente também já tem uma aula de 2018 que foi o Bolsonaro que disputou uma eleição sem um grande partido sem grandes coligações e venceu lógico que 2022 é um outro momento mas eu começo a peça para mostrar que não necessariamente estar com grandes partidos é que vai sinalizar a vitória ou a derrota de um candidato Perfeito Eric eu sei que já deu o seu horário eu só queria fazer uma última pergunta já que você tem que sair já eu ouvi nesse final de semana um comentário político que pode ser completamente estapafúrdio porém a gente está falando de Brasil então tudo é possível o comentarista disse que o presidente Jair Bolsonaro poderia abrir mão das eleições para impedir a vitória do Lula porque ele poderia perder com outros candidatos você acha que isso é possível tanto uma coisa quanto outra né mas em se tratando de Brasil como eu disse tudo é possível Dani se eu não ouviu o começo quem poderia abrir não foi um comentarista político que eu ouvi nesse final de semana de um jornal aqui em São Paulo não mas eu não ouvi porque picotou a sua pergunta quem poderia abrir mão da candidatura ah tá perdão foi o próprio Bolsonaro poderia abrir mão da candidatura dele para tentar impedir a vitória do Lula não isso aí esse cenário não existe não tá gente esse cenário não existe esse cenário não ele não estaria fazendo vamos lá questões objetivas ele não estaria atropelando a agenda neoliberal que o o Guedes trouxe ele não estaria fazendo tirando escanteando a questão do teto de gasto ele não estaria esticando a corda em várias pontas aí com relação a economia e se inclinando um pouco para o populismo essa inclinação para o populismo conversa justamente com essa necessidade de reeleição e ele tem se movimentado não só no nacional mas também no regional para tentar fazer vários candidatos dele para governador para senador se reelegerem durante a próxima eleição então esse cenário de Bolsonaro abrir mão não existe eu acho que só em caso do imponderável isso acontecesse alguma coisa com relação à saúde dele fora isso chance zero dele abrir mão dessa disputa Boa Eric valeu então obrigado aí pela participação aqui no marketing a gente se vê então na próxima semana abraço Eric thank you